Aí você quer abrir essa doceria? Eu quero abrir a doceria, porque eu tenho um sonho desde criança. Minha mãe, ela sempre fazia muito bolo, muito doce. Meu pai também fazia doce, quando eu era criança, mas eu sou gato também. Mas o que mais marcou minha infância foi os doces. Os doces, né? Que me dão uma sensação de felicidade, porque quando eu estava ali com minha família, eram meus três irmãos, quatro comigo, aí todo mundo se juntava, não era que nem hoje, né? Todo mundo hoje em dia no celular. Então, era um momento muito feliz. Aí eu quero passar essa felicidade para as pessoas também, entendeu? Para se lembrarem, eu quero criar um lugar onde as pessoas se sentem, sem usar o celular, entendeu? Só para começar a frente a frente uma pessoa com a outra.